Olá, meus amores, tudo bom? Hoje nós vamos para a nossa 11ª aula e hoje nós vamos ter uma aulinha bem bacana de matemática. Nós vamos falar um pouquinho sobre a dezena, unidade e vamos falar sobre um negócio muito bacana, que é o QVL. Vamos descobrir o que é isso? Então vamos lá. Nós já estudamos um pouquinho sobre os algarismos. Os algarismos são os numerais representados de 0 a 9. A combinação desses algarismos faz com que nós formemos qualquer número que nós quisermos, porque os números são infinitos. Mas os algarismos principais que usamos para fazer a combinação desses números são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os algarismos que usamos para representar uma quantidade ou um numeral, combinando eles ou não. Agora, tia Júlia vai passar um vídeo bem bacana sobre a contagem e a formação de grupinhos bem bacanas que se chama dezena. Vamos ver? Olá, galerinha. Tudo bom? Vamos lá descobrir mais mistérios da matemática? Tia Júlia vai pedir para você pegar dentro do seu estojo suas canetinhas, uma borrachinha ou um pedacinho de barbante. Vamos então contar as suas canetinhas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Dez unidades? Que legal! Vamos juntar agora e amarrá-los, para que formem apenas um grupinho. E pronto! Temos uma dezena. Então, dez unidades formam uma dezena. Agora que você já assistiu o vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a dezena. Como você pôde acompanhar no vídeo, a dezena é formada por um grupinho de dez unidades. Então, uma dezena é igual a um grupinho de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez unidades. Então, uma dezena é igual a um grupinho de dez unidades. E aí, para que nós possamos facilitar a ordem dos números e a colocação dos algarismos, para que nós possamos identificar quais deles estão representando a dezena ou qual deles estão representando a unidade, foi criada uma casinha muito especial para os algarismos. E essa casinha se chama o quadro valor de lugar. Através do quadro valor de lugar, nós sabemos a posição em que aquele algarismo está representando e a quantidade que ele também representa. Então, se nós colocamos o número dois na dezena, na casinha da dezena, e o número cinco na casinha da unidade, que número nós vamos ter aqui? Nós vamos contar. Se eu tenho cinco unidades, eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco. Cinco quadradinhos, cinco cubinhos. Então, esses cinco cubinhos soltinhos representam a unidade. Como nós vimos lá no vídeo, o amarradinho, o grupinho de dez, forma uma dezena. Se aqui eu tenho o número dois na dezena, nós vamos ter um grupinho de dez e outro grupinho de dez, ou seja, duas dezenas. Então, se eu tenho duas dezenas e cinco unidades, nós temos o total de vinte e cinco unidades. Então, preste bastante atenção na atividade quando usarmos o QVL, porque o número na casinha da dezena, ele tem um valor. E o número na casinha da unidade, ele tem outro valor. Ok? Então, a Tia Júlia vai pedir que você vá ao final do seu livro, Eu Gosto. Lá no final, tem um encarte com material dourado, que são basicamente esses cubinhos, as barrinhas, e tem algumas outras informações que nós vamos usar lá ao longo do tempo. Mas, se você conseguir recortar esse encarte, vai te ajudar e te auxiliar na execução de todas as tarefas de matemática daqui para frente. Ok? Então, vamos recapitular para a gente não esquecer. O QVL é a casinha, é o quadro valor de lugar. É um quadrinho, é a casinha, que tem um valor, cada quadradinho tem um valor, e o número ocupa um lugar. Então, aqui o número doze está ocupando a casinha da dezena, e o cinco está ocupando a casinha da unidade. Então, dependendo do lugar em que o algarismo está colocado, ele vai ter um valor diferente. Aqui, o cinco está na casinha da unidade, representa cinco unidades de cubinho. Aqui, a dezena, o número dois está na casinha da dezena, simbolizando que nós temos duas dezenas. Nós já sabemos que uma dezena representa dez unidades. Para que nós possamos facilitar isso, então, nós usamos essa barrinha, que já possui dez unidades dos cubinhos. Com exemplo do material dourado, que você pode recortar, que está no final do seu livro, eu gosto. Então, para representar esse número dois na dezena, Tia Júlia colocou duas barrinhas, que são 20 unidades. Então, são 20 unidades mais cinco unidades, que vão formar o número 25. Agora, no final desse anexo que a Tia Júlia colocou no PDF, aí na plataforma do Google Classroom, tem uma atividade sobre isso. Vocês vão circular, vão cercar, vão fazer um grupinho de dez, um grupinho de uma dezena, um grupinho com uma dezena, e vão colocar os numerais correspondentes ao valor dentro do quadradinho correto. Um exemplo aqui, nós temos aqui o quadradinho dos pirulitos. Tia Júlia cercou uma dezena de pirulitos. Então, como eu cerquei uma dezena, eu vou botar o um na casinha da dezena. Quantos pirulitos ficaram do lado de fora da dezena que Tia Júlia circulou? Apenas um pirulito. Então, esse um pirulito que está fora do cercadinho de dez que a Tia Júlia fez, vai ficar na casinha da unidade, porque ele não ficou no grupinho fechadinho. Ele ficou no grupinho dos soltinhos. Então, ficou na casinha da unidade. Logo, a gente pode observar que nós temos nesse quadradinho uma dezena e uma unidade, formando o número 11. E assim você vai fazer sucessivamente. Faça com bastante capricho, com bastante atenção. E Tia Júlia vai corrigir com muito carinho a sua tarefa na plataforma do Google Classroom. Um beijinho e até a próxima aula.